Nessa conselheira já do primeiro batata, estou com 5 anos de conselheira. Nesse tempo que a gente está trabalhando aqui como conselheira, a gente já viu várias violações, vários trabalhos que a gente já conseguiu ter êxito. Então, é gratificante para nós saber que quando a gente, que a família retorna e diz que é bom viver o nosso na vida delas, isso para nós é uma vitória muito grande. Então, o trabalho é árduo, não é fácil, mas é muito compensador para nós saber que o que a gente faz transforma a vida das pessoas. Então, há sempre um retorno das pessoas voltadas, quando voltam a dizer para a gente que houve mudança na vida da gente, do trabalho que nós desenvolvemos na vida delas. Então, é um trabalho nosso, mas é uma coisa que a gente vê ao longo do tempo, não é um trabalho bem fácil, você tem uma resposta imediata, mas é ao longo do tempo que você vai tendo essa resposta e com certeza várias famílias retornam dizendo que houve transformações na vida delas e agradeço ao Conselho Tutelar. Isso para nós é muito importante. Não é o conselheiro, mas o nosso trabalho do Conselho Tutelar, daquilo que a gente está atuando.